Meu Deus, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha vai acabar expulsando o seu filho de casa, porque ele é muito mal criado. Fica no vídeo até o fim pra assistir essa doideira e dar muita risada. Ai, ai, meu amor, como é bom dividir a vida ao seu lado, my girl. Eu te amo muito, mulher Hulk, você é o amor da minha vida. E eu adorei esse champanhe, com esse notebook da Apple que você comprou, com todas essas coisas. Ah, não, aquele moleque já tá vindo de novo, meu filho. Eu quero tomar baia na tua jacuzzi, papai, sai daqui, garota. Filho, tira as mãos da minha namorada. Eu não gosto de garotas, sai, 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 sai. Se você não gosta de garotas... Eu não gosto da She-Hulk aqui com o meu papai. Papai, só porque você ganhou dinheiro com o dropship, hein? Sai, She-Hulk, isso, pronto. O papai comprou uma lâmpada que é uma câmera ao mesmo tempo e você bota no bocal. Eu comprei isso achando que era inovador e que ninguém conhecia. Daí eu contei essa ideia pro meu pai, porque talvez eu vendesse essa lâmpada pra ganhar dinheiro. Meu pai disse que em todas as lojas de material de construção vende esta lâmpada. Então eu fiquei desiludido, filho. Por isso que eu não gosto de chineses. É a filha, papai. Tem problema com isso, filho? Eu tenho, papai. Você acha que isso é preconceito? É. Mas o papai não liga, filho. O papai não gosta de chineses, porque eles são egoístas e eles vendem produtos de má qualidade. Na maioria das vezes. Eu sei que você viu que eles são bem absurdos nas leis anti-infecções. Eles batem nas pessoas e colocam em... 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 em coordena, obrigada. Você já viu que os chineses comem morcego? Por isso que eu não gosto dessa galera. Olha, filho. Não, filho. O Edgar. Edgar. Não, Edgar. O meu garço morreu. Edgar, volta pra mim. Papai. Eu te amo, Edgar. Edgar. Volta, Edgar. Vamos fazer uma reanimação. Não. Volta, Edgar. Edgar. Volta, Edgar. Edgar, volta. Não. Você vai matar pra você. Edgar, filha da mãe. Sai. Sai, filho. Eu acabei com ele, papai. Eu te odeio. Devolve o Edgar. Devolve. O Edgar, papai. Edgar. Cadê o Edgar? Cadê? Eu te amo. Eu te amo. O Edgar é muito bom. Obrigado, Jesus. Eu também. Eu também. Yeah. O Edgar. Eu te amo. Ele tá bem, pessoal. Ele tá bem. Antônio. 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 Tchau, Antônio. Filho, por que que os nossos pássaros estão todos morrendo? Papai, por que eu não gosto de pássaros? Eu acabei colocando água. Não acredito. Não acredito. Volta aqui, seu pestinha. A culpa disso tudo é sua. Você tá morando na minha casa, acabando com os meus encontros românticos com a minha namorada e matando meus pássaros. Não, não. Vai me pegar. Vai me pegar. Eu vou te pegar. Volta aqui, pestinha. Sai da beira. Volta. Volta aqui. Volta aqui agora. Cadê? Volta aqui já. Cadê o meu helicóptero? Só falta você ter roubado meu helicóptero também. Ele está num lugar bem seguro. Eu vendi pra máfia. Não, filho. Você só tá fazendo baboseira com as minhas coisas. Papai, o seu bar. Você adora esse bar, né? Não, não explode meu bar. Praga. Volte aqui, criança malcriada. Você não vai ganhar presente de Natal, porque o papai não é o... Cadê ele? Filho! Nunca vai me achar. Não, não, não. Pera aí. Calma aí. Você tá assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu. Você não sabe o que tá perdendo. Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. A floresta tropical pegou fogo, vagabundo. Agora eu dei... Não, filho, você é muito novo pra isso. Agora eu me escondo, agora eu me escondo, agora eu me escondo, agora eu me escondo. Pique esconde, não pode ser. Cadê ele? Parece que tem uma cereja muito avermelhada nessa árvore. Já sei o que fazer. Que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Parece cheiro de combustível. Xau, bota. Aê, que tal uma gasolina do posto Ipiranga? Xau, 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 papai. Ai, socorro. Vamos parar, nós somos pais e filhos, não podemos fazer isso. Mas por que que você botou veneno na água das minhas aves? Papai, eu só tava dando... Eu coloquei açúcar. Será que era açúcar ou não? Mas açúcar, essas aves não podem comer açúcar, filho. Faz muito mal. A minha mãe colocava água com açúcar pra beijar flor. A minha mãe também botava e eles morriam todos. Só que a gente não via eles morrendo e achava que eles estavam gostando daquilo. Filho, tem um produto da Arcor, eu acho que é o nome da marca. Você compra e você coloca no bebedouro do beijar flor, filho. Ele não morre. Agora, se você botar açúcar e água, eles morrem em uma semana. Minha mãe fazia isso e dava mó merda, filho. Eu tô te falando... O que que eu posso fazer pra reconciliar com a fauna das aves? Eu acho que a gente tem que procurar alguns pombos e dar canjiquinha pra eles. É verdade. O meu tio dava sagu. Sagu? Ah, o meu pai dá canjiquinha. É tipo milho moído. Ah, eu sei. Eles adoram, né, papai? Eles ficam... Faz até gol na copa depois. Mas como é uma praga? Igual um rato, papai. Pombo? Ah, eu gosto de pombos. Eu conheci uma menina que tinha um pombo de estimação. Ela fazia carinho no pombo e pegava a doença do pombo. Eu ainda dei um beijinho na boca dela ainda. Se pá, eu peguei essa... Se pá, eu peguei doença aviária, filha. Por isso que eu peguei o olho lichado, papai. Não, filha. Mas isso aí foi na época da escola. Será que eu consigo voar? Porque eu peguei essa doença aviária dela? Não, papai. Sobe aí, filho. Deve ser por isso que eu sou... Deve ser por isso que eu sou bom quando você voar com as motos, ó. É, papai. Não vai me expulsar de casa porque eu não dá água no pombo. Olha só. Os pombos costumam ficar nos melhores lugares, ó. Nas praças. Ah, praças. Será que tem pombo nesse jogo? Não, não tem. Eu nunca vi. Vem, gente. Ah! Aprendeu a voar, mas não prendeu a pousar, papai. Vamos ver se tem pombo aqui. Procurar a pombo agora. Aqui. Psh, psh, psh. Psh, psh, psh. Psh, psh, psh. Psh, 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 psh. As aves te amam, papai. Filho, joga comida pra eles. Psh, psh. Você já foi meio engraçado, papai. É uma delícia. Ah! Ah! Filho, você! Ah! Quer saber, filho? Ah! Acho melhor a gente voltar pra casa porque você tá expulso! Ah! Ah! Não! Foi expulso de casa! Nunca mais volta na minha casa, seu moleque! Agora você é órfão! Espero que uma família bem ruim, Tia Dote! Ah! Seu sem educação! Tia, tia! Tia, eu mato poucos! Tia da casa. Minha mãe, agora eu não vou virar órfão. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha de hoje. Parece que o bebê aranha já arrumou uma família. Boa sorte pros pais cuidarem daquela praga. Até a próxima e tchau, gente! Agora eu posso ser livre e salvar a cidade dos vilões.